Estamos ao vivo, estamos ao vivo, olá para você que nos vê agora, não, não há nenhum problema com o seu televisor, com o seu computador, com o seu celular, eu não sou a Bárbara Aires, como você pode perceber, meu nome é Tomás Castilho, sou curador de conteúdo da Fundação do Cabral, vou substituir hoje a Bárbara, ela teve um outro compromisso muito importante, mas ela gostaria muito de deixar aqui o abraço dela, foi uma honra para ela poder participar desses webinars e vocês vão logo vê-la de novo aqui conosco. Bom, antes de tudo, gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui, começando a assistir as pessoas que estão entrando, você que está assistindo, que não está no ao vivo, mas está nos assistindo, muito obrigado por estar aqui também nessa iniciativa dos webinars comunidade, iniciativas FDC para tempos desafiadores e hoje eu converso aqui com o professor Fabian Salum, ele é professor de estratégia e inovação da Fundação Dom Cabral, para a gente conversar aqui com ele, eu, conversar com ele e vocês, obviamente, mandando suas perguntas para falar do tema Leapfrogging, os saltos que o Brasil e o mundo precisam dar. Tudo bom, professor? E aí, tudo bem, Tomás? Olá, como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Tudo ótimo, o prazer é meu. Antes da gente começar a conversar, os recadinhos iniciais, você que está assistindo aqui o canal, no nosso canal da Fundação Dom Cabral, não deixe de assinar, caso você ainda não seja um assinante do canal. Ativa o sininho também para você saber quando é que os novos conteúdos estão surgindo, inclusive como esses webinars. e para você acompanhar também, obviamente, todas as nossas outras produções. Antes de começar também, vale a pena revisitar aqui, aliás, visitar pela primeira vez a programação da semana que vem, que nós vamos ter aqui. Semana que vem a gente vai estar com a Natália Cavalieri apresentando e nós vamos ter os seguintes webinars. Na segunda-feira, no dia 6 de abril, a gente vai ter o papel social das organizações e das pessoas no contexto de crise, que vai ser com a professora Lívia Baracá e com o Gilson Rodrigues, da Associação de Moradores de Paraisópolis. No dia 7, a gente vai ter boas práticas de gestão do caixa no cenário atual, com o professor Guilherme Amado. No dia 8, que é a quarta-feira, Compliance em Tempos de Lockdown, com o professor Dalton Seidenberg e o professor Bernardo Portugal. E na quinta-feira, no dia 9, vamos ter o que não muda, o que não muda quando tudo muda, com o professor Zeca de Mello. E na sexta-feira, feriado, você, obviamente, tem total direito de descansar mesmo na quarentena. Bom, vamos começar de uma vez, então, professor Fabian Salum. Muito obrigado pelo seu tempo. Então, vamos começar, então, bem do começo. Eu sei que a gente já conversou sobre esse assunto em outras vezes, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui no nosso webinar que não conhecem o conceito de leapfrogging. Então, vamos começar. Baby Steps, o que é leapfrogging? Legal. Obrigado, obrigado, Tomás. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a unidade da Fundação Dom Cabrão. Bem, como professor e pesquisador da Fundação Dom Cabrão, gostaria de concluir essa semana de atividades me fazendo valer das apresentações dos meus colegas. Tomás, se você me permite. Eu vou resgatar aqui, de certa forma, na minha contextualização sobre leapfrogging, os meus colegas que falaram sobre liderança, estratégia ágil, inovação, logística, cenários, visão sistêmica em crise. Ou seja, os meus colegas que também fizeram aqui a sua contribuição para a nossa audiência. Vale também destacar que o material está disponível, viu, Tomás? Eu já disponibilizei ele para que quem quiser possa nos acompanhar. E eu gostaria, então, de fazer um bate-bola contigo aqui, começando com o compartilhamento de algumas telas e algumas lâminas, se você me permite aqui. Vamos lá, vamos lá. Claro, vamos lá. Vamos lá, tudo bem. Você deve estar vendo aí. Bom, quando me convidaram para falar um pouco sobre a minha pesquisa que vem sendo feita desde o final de 2018, sobre práticas de leapfrogging, atividades de leapfrogging, eu confesso para você que a primeira analogia que eu fiz aqui, um papo é esse de saltar, saltar como um sapo. Que analogia é essa? Então, eu gostaria de iniciar convidando a todos os nossos participantes aqui dessa nossa webinar a me acompanhar nesse rápido voo e nessa rápida visão sobre o contexto que tanto o Brasil quanto o mundo estão vivendo em termos de oportunidade. Meu convite é ter uma visão macro, um zoom out e depois um zoom in, levando em consideração variáveis, características que nós temos muito peculiares em cada país, em cada região, em cada tecnologia que pode ser aplicada pelas empresas como uma prática e uma forma de materializar o leapfrogging. Então, Tomás, particularmente eu te diria que nós temos aí o Brasil com muitos, como muitos países, possuem necessidades, necessidades essas que leapfrogging pode materializar e ajudar como a forma de dizer, de dar saltos passo a passo, mas não saltos incrementais, saltos realmente representativos para superar, por exemplo, desafios de infraestrutura, logística, como já foi tratado, desafios de sistema educacional que nós temos, os desafios também, e hoje está sendo muito discutido, né, Tomás, sobre a questão do sistema de saúde, a infraestrutura e a capacidade de absorver as necessidades da população, elevada taxa de desigualdade, permitindo para alguns e para outros nem tanto o acesso à tecnologia ou ainda a escassez de uma boa alimentação para toda a população, um bom acesso a conhecimento, a nutricional e a relevante forma de se alimentar. Bem, então essas são características que normalmente leapfrogging identifica em países emergentes e, por outro lado, o Brasil tem uma característica muito positiva, né, como muitos outros países também em desenvolvimento, é a elevada predisposição, Tomás, de adotar tecnologias e soluções digitais para diferentes aplicações, fintechs, health techs, edutechs, smart cities e, por que não, startups com foco em aspectos de impacto social e ambiental. Então, como um preâmbulo, ou seja, como uma introdução, eu convido vocês para poder ter isso como pano de fundo, como pano de fundo, e já são indicações justamente do conceito, que eu começo a destrinchar ele em duas partes aqui, e como eu disse, o material está disponível para vocês. Leapfrogging é uma terminologia, sabe, Tomás, muito utilizada para caracterizar a prática e a adoção de novas tecnologias, novos métodos, novos modelos de negócios, mas principalmente para superar carências de atendimento, dificuldades de acesso, pessoas que não são bancarizadas, terem acesso a operações, pagamento de contas, circulação de moeda, pessoas que não têm acesso a alimento ou a informação nutricional e o que plantar, por exemplo, em regiões remotas, rurais, chegar a essa comunicação. Então, tratar e amplificar essa solução, ela só tem uma maneira, usar tecnologia e se abusar dessa tecnologia. Nesse aspecto, também é conhecido, Tomás, como technology leapfrogging. Essa expressão também é conhecida na literatura. E aí vale destacar e rapidamente contextualizar para vocês que toda a parte de pesquisa e desenvolvimento sobre leapfrogging é muito recente. E essa análise dos saltos que são permitidos nas sociedades ou nas comunidades que têm carências ou fortes demandas e necessidades tem se tornado cada vez mais objeto de análise e pesquisa por uma simples razão. Tomás e ouvintes, há o fácil acesso e a possibilidade cada vez maior de acesso e consumo de tecnologia. Então, nesse sentido, deixa eu te dar mais duas lâminas aqui de contexto. Em outubro de 2019, nós temos aqui uma informação que eu acho que pode trazer uma provocação para os nossos espectadores. se você observar, no mesmo período entre 2018 e outubro de 2019, no mesmo período, em 12 meses de análise, houve um crescimento da população de um ponto percentual, mas houve um crescimento de usuários em telefonia móvel de 2,4%, usuários de internet, ou seja, acesso à internet, 10%, que representa mais de 416 milhões de pessoas. atividades e usuários em atividade de mídia, mídia social, quase 10% de acréscimo, Tomás, num crescimento anual em 12 meses, no mesmo período. E quando você olha o último item, usuário de mídias sociais em mobile, em smartphones, nós estamos falando de 15% de crescimento. 476 milhões de pessoas usaram e abusaram nessa perspectiva de indicador estatístico. Por outro lado, quando a gente analisa um outro dado importante, é quais são o ranking dos aplicativos que estão como pano de fundo, entende bem, Tomás, no que diz respeito à tecnologia, em termos de usuários. Nós estamos falando aqui em número um, do lado esquerdo da tela, de você que está nos assistindo, WhatsApp, sem sombra de dúvida, disparado o aplicativo mais utilizado. Isso dá indícios e informações muito importantes para soluções de lipfog usando o canal de WhatsApp. E do outro lado, do lado direito da tela, Tomás, é um ranking de games, que é uma indústria fantástica que leva, além de entretenimento, leva também à possibilidade de simuladores e de novas formas de enxergar e de educar e de desenvolver a educação. Há algumas startups que eu identifiquei, mais à frente eu vou contar e vou apresentar o QR Code dessa nossa pesquisa, trabalham exatamente em desenvolvimento de projetos educacionais usando jogos. Então, dá para se ter uma ideia também que no último informe nós temos aqui esses rankings. E aí, para a gente contextualizar ainda mais um pano de fundo de por que estudar sobre lipfrogging, eu trago aqui cinco grandes marcos conceituais, ou conceituais não, eu diria marcos de referência, referenciais. O primeiro é que tecnologias, sem sombra de dúvida, e aí eu vou fazer uso aqui de uma tecnologia para nos ajudar, Tomás, é este aqui, nosso pointer virtual. Práticas tecnológicas são, sem sombra de dúvida, os modelos, os motores de desenvolvimento econômico. Nós estamos aqui usando uma prática tecnológica para manter o motor de desenvolvimento econômico da nossa sociedade, da nossa escola de negócios, da Fundação Dom Cabral. Redesenho tecnológico, Tomás, é acesso à tecnologia para grande parte da população. Eu mostrei na tela anterior as taxas de crescimento em 12 meses. Então, isso é um redesenho que promove uma facilidade no acesso. É uma temática que é estudada pelo Banco Mundial para Países Emergentes, não só o nosso, mas vocês verão mais à frente exemplos que eu marquei e selecionei de várias partes do mundo que se caracterizam como países emergentes, mas também países desenvolvidos ou participantes do G7 que também distribuem essas tecnologias para uso em países emergentes, ou essas soluções de leapfrog. A adoção de novas práticas tecnológicas, Tomás, ganho de produtividade e competitividade, não há dúvida. Nós vamos precisar muito levar em consideração isso após essa experiência deste nosso período de confinamento social, de quarentena e, eventualmente, até de experiência remota, de trabalho remoto. Eu não tenho dúvida que nós teremos grandes mudanças nos modelos de negócios, Tomás, relacionados à produtividade e competitividade, concebendo novas variáveis e recursos. Veremos. Veremos em breve. E, por fim, superar etapas e traçar novos caminhos tecnológicos é o imperativo de muitos dos países emergentes. Nós vamos ter que superar algumas etapas e, por isso, o convite de os saltos que o Brasil e o mundo precisam dar, sem sombra de dúvida, nós vamos precisar superar etapas e dar saltos, Tomás, para a retomada da economia, a retomada da vida normal nas grandes cidades e nos países que estão em quarentena. Uma última lâmina aqui que eu gostaria de chamar a atenção, ainda no contexto conceitual, essa é uma lâmina gentilmente cedida pelo Robson da Ativity, que eu gosto muito. A componente digital aqui, Tomás, qual é a sua ambição? E eu gosto de trabalhar isso como um olhar meio pendular, ok? Muitas organizações estão discutindo suas estratégias digitais e muitos executivos dessas organizações se encontram nessa situação dúbia ou incômoda. Eu vou para o lado esquerdo da tela e procuro focar na otimização dos meus negócios, na ótica do digital, buscando melhor experiência para o meu cliente, por exemplo, buscando melhor produtividade, aumento da produtividade, aumento da atual receita e das receitas que eu recebo. Então, aqui é foco em otimização, basicamente, ou eu vou para outra extremidade desse meu pêndulo fictício aqui, Tomás, e vou para o lado do digital transformation absoluto, onde aí sim eu deveria, como executivo, como fundador, como criador de uma startup, não importa, mas como líder de uma organização, procurar novos modelos de negócios, novos produtos e novos serviços que permitam a ter novas receitas. O desafio é que, nesse aspecto, não são atividades excludentes, você pode ter uma atividade intermediária, parte da sua organização ter benefícios do lado da otimização, da eficiência, com o uso de sensoriamento, que é a IoT, internet das coisas, com o uso de dados, análises, e parte da sua organização pode fazer uso de plataformas digitais ou, eventualmente, de soluções de contato desmaterializado para facilitar o acesso, o convívio e a informação. Avançando um pouquinho mais, parte, então, disso tudo que eu estou falando, Tomás, e eu estou jogando uma série de contextos e referências, e vou parar já já para poder a gente bater um papo, ver suas perguntas e as perguntas que nos encaminham, é convidar a nossa audiência para assistir um pouco sobre as práticas e resultados leapfrogging no Brasil. Nós fizemos um estudo publicado em novembro de 2019, quem quiser e quiser ter acesso e ler o relatório completo. No canto esquerdo inferior do seu monitor, da sua tela, você tem o QR Code que você pode baixar, é um trabalho feito por nós da Fundação Dom Cabral, eu liderei essa pesquisa com o apoio da Grant Thornton como patrocinadora, e neste estudo eu vou trazer aqui duas informações finais para caracterizar toda essa correlação, Tomás, entre o que é o conceito de leapfrogging, identificando as carências, as necessidades, quais tecnologias ou quais formatos eu devo usar para dar esses saltos representativos e, principalmente, destacando que o Brasil é extremamente fértil para a aderência dessas novas tecnologias. Então, mostrando um pouquinho de Brasil, e a gente para para a primeira sessão de debates e perguntas, é, olha que interessante, foram 157 startups que responderam a nossa pesquisa e a maior conexão, Tomás, dos negócios com as ODS determinadas, basicamente, foram redução de desigualdades, cidades sustentáveis. Estão aqui apresentadas a redução de desigualdades com 38%, por um lado e por outro lado, as cidades com imunidades sustentáveis e comunidades sustentáveis com 38%. Mas, não obstante, olha só, 34% para educação e qualidade, saúde com 34% e trabalho decente e crescimento econômico com 33%. Essa foi a maior aderência do perfil das startups que participaram. Ou seja, como é que se traduz essa tela? As startups brasileiras, os empreendedores, os fundadores, estão desenvolvendo projetos e criando projetos focados nessas quatro, cinco ODSs que estão na parte superior do vídeo, nessa parte superior. Já as de menor aderência, fome e agricultura sustentável, igualdade de gênero, energia acessível, vida na terrestre e aí vida na água, tiveram uma taxa menor, mas não quer dizer que não estão sendo contempladas no Brasil, segundo essa pesquisa que nós tivemos durante o ano de 2019. Uma última tela que eu queria chamar a atenção, então é o perfil na tela anterior aqui, eu apresentei muito mais qual é o foco das iniciativas e das práticas de leapfrog, então o foco em relação às ODSs. Agora eu queria chamar a atenção, e aí a minha última lâmina prevista, Tomás, então quais são as tecnologias que essas startups, que essas empresas têm adotado e têm utilizado como fonte, nesse caso, de apoio para dar o salto? Veja bem, do lado esquerdo desse gráfico, você pode observar Big Data, inteligência artificial, como segunda grande maior tecnologia ou fonte de tecnologia utilizada, machine learning, a terceira, com 7%, então 10%, 9%, 7%, chatbot, aí começa a classe de 7%, com machine learning, chatbot, internet das coisas, que IoT, 7% e depois na sequência 5% a 2% são outras tecnologias, energia renovável, data mining, biotech, etc. O que vale a pena chamar a atenção aqui é que essas startups que focam em práticas de leapfrog com impacto social e ambiental no Brasil, utilizam em média 3,3 tecnologias, ou seja, três tecnologias emergentes em seu próprio negócio. Qual é a mensagem que eu queria destacar aqui? Não há uma única forma, um único caminho de utilização da tecnologia para resolver as carências, as escassezes e as condições de escassez e as dificuldades que eventualmente a sua empresa, o seu projeto identifique. É muito importante entender que identificar tecnologias já prontas, disponíveis e orquestrá-las para poder permitir dar o salto e superar, não de maneira incremental, com pequenos saltos, mas sim com um salto significativo. Por isso a analogia a um salto de um sapo, né? Ou uma brincadeira de pula, né? E pula, pula. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, mais um outro ponto importante aqui embaixo, Tomás. 31 das 157 startups utilizam pelo menos cinco tecnologias emergentes. E não é diferente isso no Vale do Silício, que nós tivemos até agora. Inclusive, acabou minha quarentena, tá, Tomás? Já passei os meus 14 dias depois de retornar. E tá tudo bem? Tá tudo bem? Ótimo. E não é diferente. No Vale do Silício, a correlação de colaboração e de conexão entre soluções é um aspecto básico e fundamental para criar novas soluções e ofertar essas soluções. Então, como pano de fundo, eu queria chegar até esse ponto para deixar claro dois aspectos e abrir para perguntas, Tomás. O primeiro aspecto é, espero que tenha ficado claro aí para os nossos participantes e para você. Leapfrogging é uma prática de gestão que se aproveita também de liderança, de inovação, de estratégia, de leitura de cenários. Mas para que eu possa promover esse salto, Tomás, eu preciso ter um contexto muito claro de interpretação de qual é o meu status, meu estágio de uso e de conhecimento de tecnologia para melhor apropriar e dar saltos que me permitam efetivamente demonstrar a vantagem competitiva do meu negócio, da minha empresa. E aí eu vou interromper agora o share screen e vou abrir a tela para a gente poder bater um papo. Muito legal. Nossa, demais assim, professor. É muita informação, né? Eu acredito que todo mundo que está vendo aí se inundou bastante informação, mas eu peço que você que está assistindo, mande perguntas. O nosso oráculo Washington está fazendo a seleção das perguntas e ele vai mandar para nós aqui, nós dois podermos ler. Eu tenho já algumas perguntas, eu queria antes de tudo, né? Fazer uma, trazer um aspecto que você trouxe na sua apresentação, quando você fala daquela questão pendular, que eu acho muito legal o fato de ser um pêndulo, porque ele não é, não é pétreo, ele não permanece no mesmo ponto, porque as organizações funcionam dessa maneira hoje, né? De fato, elas conseguem, de fato, navegar pelo caos de uma maneira um pouco mais organizada hoje, com o conhecimento que nós temos, mas você acredita que a realidade em que nós estamos hoje, né? Todos nós aqui, a maior parte das pessoas trabalhando de casa, em home office, tem muita gente ainda trabalhando fora, mas uma grande parte das pessoas que está nos assistindo hoje, está de home office e vários colaboradores e empresas estão paradas, né? Por assim dizer, dos seus dias normais, enfim, da sua rotina normal. Você acha que isso, de alguma maneira, enviesa esse olhar para a transformação digital, no sentido de que as empresas e as pessoas estão se forçando a, necessariamente, ter que achar alguma maneira de se adaptar a um mundo em que as coisas são mais intangíveis e o valor, né? Das coisas são mais intangíveis. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma muito clara e legal pela sua pergunta aí, que é o seguinte, Tomás, enviesar ou induzir, sem sombra de dúvida, nós vamos estar e seremos ao sair dessas condições que nós estamos vivendo hoje em termos de proteção para quanto ao contágio, proteção e preservação da vida, por um lado. Por outro lado, o que eu quero chamar a atenção é que, por mais que sejamos contaminados, vou usar essa expressão agora, pelo aspecto do digital ou de usar canais que, eventualmente, nós nunca utilizamos com tanta frequência, lives, usando aplicativos de redes sociais como Instagram, Face, não importa, mas usando canais para chegar e encontrar, do outro lado, meu cliente ou meu fornecedor ou a minha equipe de trabalho, pensando na cadeia produtiva, eu não tenho a menor dúvida, Tomás, que nós vamos sair, sim, influenciados. Agora, cabe uma leitura e uma análise muito específica de casos e casos. Organizações que são de um modelo, por assim dizer, mais analógico, modelo de negócio tradicional, ela não precisa sofrer em pensar que ela tem que se transformar absolutamente em uma plataforma de negócios, como, por exemplo, várias plataformas foram criadas, como a Amazon, como a Airbnb, como o próprio Uber, que conecta consumidores, compradores com fornecedores. É fato que a gente precisa saber muito claramente qual é o ingrediente e a dosagem que eu devo ter de utilização do digital ou das possibilidades que a transformação digital pode nos oferecer. Então, por essa razão e para concluir, Tomás, sem sombra de dúvida, refletiremos mais. E eu acredito, ou até quase aposto contigo, depois, quando a gente puder tomar uma cerveja presencialmente, é, cara, eu acho que nossos planejamentos estratégicos, nossos modelos de negócios, nossas construções de cenários, nossas discussões com os nossos liderados serão altamente influenciadas após essa experiência por causa do digital. Nós estamos vivendo muito inconectados por WhatsApp, por canais como esse no YouTube e outros mais para poder interagir. O ser humano precisa interagir. O ser humano precisa co-construir. Faz parte da civilização e da história da civilização. Muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui, já vou ler, então. Muito obrigado a você que está nos mandando perguntas. Continue mandando. O Oráculo Washington aqui já selecionou a Paula Cunha. Obrigado pela sua pergunta, Paula. Qual a diferença de Machine Learning e Inteligência Artificial? Pois Machine Learning é uma sub-área de Inteligência Artificial. Você pode esclarecer, Fábio? E ela continua sobre o aprendizado de máquina e é um campo de estudo que pertence à Inteligência Artificial e que tem como propósito criar sistemas capazes de aprenderem sozinhos. Então, uma pergunta bem tecnológica aí, professor. Legal. A forma como eu identifico, e a gente classificou isso na pesquisa de maneira separada, tem uma razão de ser... A Paula fez uma pergunta interessante, porque tem uma variável. O contexto de Machine Learning está muito associado à indústria, à transformação digital no chão da fábrica, onde eu tenho interação e participação, eventualmente, de um robô. E a repetição desse robô em umas atividades que eu evito a utilização do homem ou eu evito a exposição do homem para uma determinada atividade, na nossa interpretação, no nosso recorte, da nossa pesquisa, que eu apresentei em uma tela agora há pouco, nós consideramos, com este contexto, com este contexto. Já a Inteligência Artificial já é, para nós, no nosso recorte, na nossa interpretação, um foco dedicado à análise de dados, a processos, por exemplo, como o RPA, como, por exemplo, um robô de RPA, o Robotic Process Automation, processos que não necessariamente têm a intervenção ou a interferência de uma pessoa, mas têm a utilização de recursos, por exemplo, em sistemas de RP, em sistemas de cotação de compras, sistemas que podem ser concebidos por robôs e podem utilizar dessa Inteligência Artificial para quê? Para performance, otimização e ganho de produtividade. Então, basicamente, nós, pesquisadores, caracterizamos e separamos. A pergunta dela procede muito e é muito importante que a gente esclareça por que nós caracterizamos isso de maneira separada. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do... Temos várias, na verdade, mas a gente vai fazer uma seleção, vamos perguntar o máximo possível. Inclusive, professor, queria propor, caso a gente muito dificilmente vai conseguir responder todas as perguntas, peço aqui, na verdade, se as pessoas podem te procurar no LinkedIn para te perguntar e terem contato contigo. No final, eu vou apresentar os meus dados de contato na fundação e etc. Eu vou deixar o final da apresentação. Fica tranquilo. Legal, legal demais. Bom, a gente está na pergunta aqui do Ivan Levenhagen. Acredito que tenha falado o seu nome certo, Ivan. Obrigado pela pergunta. Alguns bancos estão reduzindo o seu investimento em Big Data devido ao baixo retorno em ações efetivas. Será que o Big Data está com os dias contados? Ótima provocação, Ivan. Eu acho que, mais uma vez, não entrando na particularidade de ser um banco ou não, mas entrando na particularidade da minha leitura e nas minhas conversas e nas minhas trocas de experiências com outros professores. Big Data é, basicamente, mais uma oportunidade de você fazer uso se você estiver estrategicamente decidido, se você optar, se você tiver recursos para poder fazer uma boa sanitização, higienização dessa base e dedicar, principalmente, que tipo de corte, que tipo de pergunta, que tipo de informação você quer desses dados. E programar essa coleta desses dados para a tomada de decisão. Então, pelo contrário, eu tenho visto que muitas outras experiências com outros colegas, inclusive professores da USP, professores da GV, com quem a gente troca algumas figurinhas e que se relacionam no nosso centro de referência em estratégia, têm dito justamente o contrário, Ivan. Hoje, quem tem escolhido isso tem a clareza de que, a partir de agora, a sua organização vai trabalhar e vai focar em tomadas de decisão baseada em dados. Legal. Vamos para uma última pergunta agora, dessa sessão, depois a gente continua. Então, professor, temos várias perguntas aqui. Agradeço demais. Continue nos mandando. Deixa eu selecionar aqui. O próximo da fila é o Kleber Oliveira. Ele faz uma pergunta bem interessante. Qual é a capacidade do Brasil de atender essas novas soluções na comunicação, energia elétrica e outros? Kleber, legal. Obrigado pela pergunta. Acho que o Brasil tem, em sua geografia, vários polos, vários polos de disponibilidade, de conteúdo e de recursos desenvolvidos com alta qualidade. Não vou dizer para você que precisamos ir para, única e exclusivamente, um caminho único, não estou dizendo que isso conta, mas não precisamos sair do Brasil para poder ir para Israel ou para poder ir para os Estados Unidos, no Vale do Silício. A gente tem muito bom conteúdo sendo desenvolvido aqui. Há de haver uma procura por parte dos executivos, dos empresários, dos proprietários de negócios, de empresas, de identificar nas suas respectivas regiões. Eu, que circulo muito pelo Brasil, pelo menos circulava, Tomás, antes da quarentena, visitei vários ecossistemas e me surpreendi com a quantidade de condições de ecossistema, condições ambientais, físicas, que permitem o desenvolvimento de projetos inovadores, de ideias que pratiquem ou que possam oferecer lip-log. Na próxima sessão, eu vou trazer alguns exemplos do mundo e do Brasil, inclusive, criados para algumas indústrias, que eu selecionei, porque o tempo é curto, não dá para falar de todas as indústrias. Eu selecionei algumas aqui. Se você me permitir, já engatamos a quinta marcha e vamos para ela. Pode ser? Vamos nessa, professor. Beleza. Então, vamos lá. Obrigado, Kleber. Olha lá. Obrigado, Kleber. Eu vou compartilhar, então, agora, novamente, a sequência onde a gente parou. E, nesse sentido, vamos ver. Deixa eu falar um pouco sobre alguns casos selecionados a partir de agora, usando soluções de tecnologia móvel, como uma plataforma, como uma base. E práticas de lip-frogging observem, a partir de agora, o impacto que isso pode gerar. Vamos lá. O caso mais conhecido no Quênia, sediado e constituído em 2007, com mais de 40 mil usuários através do SafariCon, é o M-Pesa. O M-Pesa é uma referência para nós que estudamos e que começamos a entender mais sobre práticas de lip-frogging, porque o problema caracterizado no Quênia é que 81% da população não tinha conta bancária. E, além disso, se sentia extremamente com dificuldades em relacionar transações financeiras. Qual que é a solução, rapidamente? Um sistema financeiro móvel, usando o quê? Uma aliança ou uma plataforma tecnológica de telefone a celular, onde o safari.com é a base que você pode acreditar dinheiro na sua conta e, a partir daí, você pode usar os serviços. E você não precisa ter conta bancária. Nas fotos aqui, vocês podem ter uma ideia aqui que toda essa tecnologia está calçada em uma escolha, que é blockchain, de uso de tecnologia. E aqui é uma imagem real de que os usuários do Quênia, em países que têm uma necessidade de uma carência representativa, tiveram impactos como 40% da população utiliza o sistema, 9,5 milhões de usuários em 2015. Contribuiu diretamente para a retirada de 194 mil pessoas de domicílio de pobreza. E 185 mil mulheres passaram a trabalhar com vendas ou outros negócios que possibilitou esse sistema, saindo da economia ou da atividade rural ou não formal. O EVEC Plus é um outro exemplo, agora na Somália, fundada em 2014. O EVEC Plus é uma lógica de que, não sei se vocês se recordam e sabem, há mais de 20 anos em guerra civil, com atos de terrorismo, o sistema bancário é extremamente limitado. E, dessa maneira, a solução da EVEC Plus funciona para quê? Para superar essa ineficiência ou carência, é um serviço de transferência de dinheiro em dólar americano. Dólar americano. E, além disso, eles podem fazer compra nesse sistema de antena de celular, ou seja, horas para poder fazer uso ou ainda pagar conta de água e luz, eletricidade e transferir dinheiro. Também utilizando a tecnologia de blockchain como apoio e respaldo para que esse modelo de leapfrogging ocorra. Impacto, 33,3% da população da Somália utiliza, e a medição dos impactos são realmente difíceis de obter, porque o país se encontra em constante instabilidade política. Mas vocês podem ter uma ideia do quanto isso aqui deve estar gerando de solução desde 2014 para o cidadão comum, em termos de segurança, pelo menos, para andar na rua. Se a gente vai para a área da saúde, que é uma outra área, Tomás, que eu tomei a liberdade de selecionar como pano de fundo e exemplos para a nossa ilustração hoje aqui, olha que legal a Nexleaf. A Nexleaf foi constituída na Califórnia em 2009, já está em sete países e tem dois focos. O primeiro foco que eu gostaria de chamar a atenção é que 56% dos equipamentos da cadeia de refrigeração para vacina em países de baixa e média renda estão com mal funcionamento. Imagina, nós estamos falando de vacina nesse momento, que dirá para países que não têm um controle, conforme essa imagem mostra no canto inferior direito, que não têm controle eficiente e eficaz da temperatura, Tomás, das vacinas. E, por outro lado, o segundo problema que essa empresa, ao ser concebida no foco com saúde, foi 3 bilhões de pessoas, é isso mesmo, 3 bilhões de pessoas dependem para sobreviver nas suas casas, para cozinhar, de acender fogueiras, com uma foto superior. Isso é surpreendente. Então, é um número absurdo. E a solução é basicamente o quê, Tomás? Um sistema chamado Cold Trace, que é um sistema que oferece monitoramento de temperatura remoto, desculpa, sem fio para os refrigeradores de vacina, e o outro, para solucionar o problema de fogueiras em ambientes fechados, dentro da casa das pessoas, é o sistema de monitoramento remoto, baseado em nuvem para fogões que possam ser utilizados nas residências rurais. Tecnologia, basicamente, sensores. IoT, basicamente. Impacto disso recompensam monetariamente o usuário que cozinha e que acopla o sensor. Para evitar o quê? A contaminação do ambiente, doenças respiratórias pelas vias superiores, etc. Então, somente o alerta de texto reduziu o congelamento de vacinas em saúde em 74%. São impactos gerados nesse caso, que rapidamente, aqui pelo tempo, eu gostaria de ilustrar, Tomás. Vamos para mais um. A Dertec. A Dertec também foi concebida nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e ela está concebida em quê? Dosagem de medicamentos de forma errônea, em vários momentos errados, no dia, no horário, no tempo. Quem aqui não tem algum familiar e idoso que não tomou trocado os medicamentos ou não teve atenção para com isso? Qual que é a solução? Os pacientes recebem um frasco, Tomás, com uma pílula inteligente, e essa medicação, por ser uma medicação especial, é usada com uma garrafa normal, mas que emite lembretes de texto na garrafa ou por telefone. E aí, essas doses são mais controladas. Qual é, mais uma vez, a tecnologia usada desde 2011, da data da fundação? IoT. E vamos lá. Olha só. Hability MySight. Outro exemplo rápido aqui pelo tempo, Tomás. MyLand. Em MyLand, nos Estados Unidos, em 2007, problema, tratamento de transtornos depressivos, bipolares e esquizofrênicos. Muito bem. Qual foi a solução? Um dispositivo. Esse dispositivo, olha que interessante, de aripiprazol, que é um antipsicótico, ele é ativado na digestão e transmite dados para o MyCityPatch. Ou seja, ele tem uma pílula digital, ele tem um canal de comunicação via Bluetooth e que se conecta com o seu smartphone e você tem dados diários para que você possa ter as suas funções de rastreamento, de injeção do medicamento e você não deixe de controlar a medicação adequada nos horários adequados, inclusive aprovado pelo FDA americano. Mais um exemplo, Tomás, rapidamente. Agora, a parceria da Novartis com a Alcon. A Alcon é uma empresa sediada em Genebra especialista em lentes. Olha a solução que esses caras buscaram. Para algumas doenças, o controle e a necessidade de controle de um nível de glicose em tempo real é fundamental. Então, você pode olhar do lado direito, criado em 2014, lentes oculares que colocam-se sobre a sua retina e você pode, através dessas lentes, é uma tecnologia de lente inteligente em parceria com a Google, e você pode captar os níveis de glicose do paciente com diabetes através das suas lágrimas e, em seguida, ter acúmulo de dados através do dispositivo móvel. Uma vez mais, chip, wireless, LED, e qual é o impacto disso? Engajamento imediato das pessoas com o objetivo de quê? De garantir a saúde das pessoas em prioridade para que elas não sofram nenhum descontrole ou desconforto. Vamos abrir um pouquinho para perguntas? Um rápido pupurri agora de exemplos de leapfrogging na ótica da saúde. Valeu? Pelo menos para ter uma ideia, já que saúde está como hot topic? Sim, com certeza. E muitas pessoas aqui também já mandaram uma série de perguntas selecionando aqui pelo nosso querido oráculo. Ele mandou aqui para a gente Edson Erial Lopes de Haro. Tecnologia fundamental e uma questão de sobrevivência para as empresas. A total dependência dessas tecnologias, por exemplo, o WhatsApp, é arriscado? Lembrando que o WhatsApp é uma empresa privada. Então, ele está falando aqui justamente da dependência de negócios diante de outros negócios. Você está enraizando seus negócios diante de outro modelo de negócio de outra empresa, né? Olha, a pergunta do Edson é interessante e eu queria chamar a atenção de um ponto. Estamos todos aprendendo a conviver com esse mundo de tecnologia. Haja vista a nova lei de proteção de dados promulgada e homologada no Brasil e em alguns países do mundo. Se nós estamos aprendendo a conviver com isso, o que eu posso te garantir é que nenhuma tecnologia é capaz de ser 100% segura. Não há. O que nós temos que ter é sistemas de proteção, sistemas de barreiras, sistemas e, principalmente, métodos protetivos nas organizações que adotem determinadas tecnologias. Vamos fazer uma rápida comparação. Você deve se recordar, Tomás e vários dos nossos ouvintes, quando as empresas investiam em seus servidores. Antiga sala de CPD, com ar-condicionado controlado. Ir do seu servidor físico instalado com alto investimento, com uma sala hermeticamente controlada para nuvem, cloud, demorou algum tempo para que as pessoas tomassem um pouco de confiança e segurança. E ainda muitos não foram. Mas muitas empresas hoje trabalham 100% em cloud. Não investem mais nesse tipo de tecnologia. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse caso, Edson? É um processo de evolução. Eu comecei falando sobre tecnologia, mas não quero me ater somente à tecnologia. Eu quero dizer que tecnologia ou os meios tecnológicos do mundo digital são, para nós, o ingrediente propulsor para você promover a solução que se concebe por práticas de lipfrogue. Então, tecnologia é o meio, não é o fim. O fim é, efetivamente, você trazer uma solução que tenha exponencialidade, resolvam problemas em comunidades, em países que não têm condição de ter acesso ou de desenvolvimento no seu centro de pesquisa, nos seus institutos de ciência e tecnologia e que dirá nas suas universidades. Então, o que eu quero chamar a atenção para os nossos ouvintes e reforçar, não quero dizer aqui que tecnologia não é relevante. É, pelo contrário, é extremamente relevante. Porém, devemos conhecê-las antes de optá-las e usá-las. Com certeza. Bom, a gente está quase terminando, mas dá tempo de perguntar mais coisas. Estou aqui com a pergunta do Tomás Oedigar. E eu tenho ainda uma sequência que seria muito legal se a gente puder apresentar sobre agribusiness. Pelo menos essa para poder deixar o pessoal com uma noção de que práticas estão acontecendo no mercado de agronegócio e por que também estamos falando disso, não é, Tomás? A importância de alimentação para esse país e para esse mundo. Com certeza. Bom, então vou fazer somente essa pergunta, depois a gente já volta para o nosso terceiro ato, terceiro tempo aqui do nosso webinar. Então, Tomás Filgueira, Tomás, lindo nome, parabéns. Meu xará. Professor, o senhor acha que a crise que estamos passando pode influenciar negativamente ou positivamente na transformação digital nas grandes empresas? Legal, Tomás. E foi bom o final da tua pergunta. Grandes empresas, porque nas médias e nas micro e pequenas, não tenho a menor dúvida que vai fazer que vai fazer uma grande mudança de quem conseguir sair dessa sua dificuldade hoje. Momentânea, mais uma vez. Cada caso é um caso. Cada empresa tem um fôlego para sobreviver. Mas, indo para o foco da sua pergunta, Tomás, eu acho que sim. Eu, particularmente, pelo meu convívio pela Fundação Dom Cabral dando aula e projetos e palestras para muitas organizações de grande porte que são os nossos clientes, eu não tenho a menor dúvida que se havia algum tipo de resistência ou de inquietação para descobrir e entender qual é a praticidade e a prática de tecnologia no seu dia a dia, eu acho que vai ter uma influência, como você perguntou, enorme ao retorno das nossas atividades. Uma prova disso, mais à frente, eu vou mostrar. Estamos conduzindo uma pesquisa agora sobre o trabalho remoto. Especificamente, ela acaba no sábado e eu vou deixar o QR Code já já para você, se você quiser participar, será de grande valia para nós. É uma oportunidade única no mundo, não é, Tomás? Todo mundo está trabalhando hoje remotamente de alguma maneira. E um dos pontos e uma pergunta é, você, ao retornar, vai levar uma proposta para o seu líder para poder ter práticas de trabalho remoto após essa experiência? E eu já vou te antecipar que é esmagadora a resposta sim em relação a não ou talvez. Muito bem, professor. Vamos continuar, então, para o nosso terceiro ato do nosso webinar sobre leapfrogging. Vamos lá. Então, esse nosso terceiro ato, agora, vamos avançar. Falando um pouco de agricultura, eu acho que a gente fecha dentro do tempo, temos 41 minutos de conversa até esse momento, não é, Tomás? Agricultura em leapfrogging, olha que legal. Agora vamos trazer alguns casos, inclusive, do Brasil. Farmcrowding é uma empresa fundada em 2016, vamos lá fazer uso do meu apoio aqui, 2016, na Nigéria, e o foco dela é capacitar pequenos agricultores impactando diretamente na segurança alimentar, no desenvolvimento humano. Qual que é a solução? Uma plataforma online que oferece aos agricultores o que? Aconselhamento, tutorial, informação para acesso a crédito diretamente a um investidor. Qual é a tecnologia usada? Olha aqui a composição. Blockchain, IoT, inteligência artificial e big data. Mais de 11 mil agricultores rurais conseguiram manter o seu emprego. Expansão das operações agrícolas em cinco vezes. Estou falando de Nigéria. Próximo exemplo, Altavi, agora é Brasil. Ziu, Ziu, certo, Tomás? São José dos Campos, olha só, 2014, é uma grande satisfação ter um caso, um exemplo de comunicação ou de infraestrutura de telecomunicação, melhor dizendo, oferecida para o campo, utilizando IoT, na sigla, basicamente, vocês já sabem que a internet é das coisas e big data. A solução é o quê, Tomás? Colocar balões para desempenhar uma função de torre de comunicação, como a figura no canto inferior da tela mostra. Esses balões podem ser movimentados por uma picape, você põe na traseira de uma picape, leva até o local que você necessita, infla e ele sobe. Ele pode te dar conectividade em 2, 3 e 4G para as áreas rurais, onde muitos equipamentos, para não dizer a maioria esmagadora desses equipamentos, hoje possuem muita tecnologia e necessitam de conexão para poder mandar dados em tempo real para o seu proprietário fazendeiro. A AgroSmart é uma outra solução no Brasil de 2016 e já está em nove países. Veja só, Tomás, nove países. É uma solução da Mariana Vasconcelos, que é uma das referências nesse olhar do mercado de agronegócio e digitalização, monitoramento das áreas rurais, feito por meio de quê? Era feito de maneira, perdão, muito rudimentar. E como ela está propondo isso, quebrando essa barreira, é conectividade, que é o que eu ia comentar. Conectividade, de que maneira eu levo a conectividade para as fazendas e para as etapas do processo, da indústria, da produção, da indústria de transformação e do consumidor final. Várias tecnologias escolhidas para a utilização e dar salto nessa necessidade. Um exemplo da nossa terrinha querida, Portugal, em 2016, cria a Smart Forest. Forest. A Smart Forest tem um projeto que visa desenvolver aplicativos proprietários de parques florestais. Não se reesqueçam que, em 2017, eles tiveram 500 mil hectares de floresta em chamas. Em 2016, 160 mil hectares de florestas foram queimadas em Portugal. Esse é um grande desafio. Ainda não temos resultados, mas estamos monitorando e é uma solução muito interessante. A Exoco, agora vamos falar de Gana. Em 2016, falta de conhecimento sobre gestão agrícola, conhecimento, Tomás, informação e qual é a solução? Fornecer um suporte, um suporte geral da gestão agrícola, ajudando os agricultores a monitorar e analisar informações de coleta de dados em uma ferramenta única, utilizando a base de web, a ferramenta de consultoria de serviços, tutoriais. Isso gera emprego mais de 60 desenvolvedores, lidera o caminho da informática numa região extremamente necessitada de apoio e de suporte que é a parte agrícola na África. Legal até aí? Deu para poder dar uma ideia sobre agronegócio, Tomás? Deu, deu, ótimo. Foram ótimas ideias, foram ótimos exemplos, inclusive eu conheço até a Mariana Vasconcelos, podia entrevistá-la, conhecer bastante da AgroSmart. um negócio muito legal, assim, o Brasil precisa mesmo dessas ideias, desses projetos, e vamos aqui aproveitar então esses momentos finais, né? Acho que a gente até meio que estourou um pouquinho o tempo, mas acho que vale a pena a gente responder aqui algumas perguntas que o nosso querido Oráculo Washington nos mandou, de você que está nos passando, nos escrevendo as suas perguntas aí no chat do YouTube. Tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver aqui. Tatiana, pessoa Gekler, ela tem a mesma preocupação que o Luiz Gustavo Leite Souza, que fez a pergunta. Com essa quantidade imensa de dados que estão sendo gerados nos últimos dias, em função de estarmos todos conectados, a concentração dessas informações nas mãos de poucas empresas não é um risco? Essa é uma das perguntas que nós temos no convite que eu vou fazer do trabalho remoto. Sem sombra de dúvida, Tatiana, pode ser considerado um risco, mas uma das perguntas que nós estamos fazendo nessa pesquisa atual, e eu não posso te responder ainda porque ela está em trâmite, ela está em trânsito, é exatamente essa. Você confia na utilização das tecnologias hoje para assessorar o seu trabalho remoto? Você confia nos canais de videoconferência, nos canais de rede, de WhatsApp, por exemplo, ou de comunicação? Não importa se é WhatsApp, se é Slack, não importa qual é a marca ou a solução. E vou te dizer, a maioria acredita e confia. E são organizações que a priori não demonstraram nenhum vazamento ou nenhum comportamento antiético. Nós não temos outra opção a não ser acreditar e confiar que esses dados, todos como o Tatiana e Luiz Gustavo questionaram, estão sendo realmente bem geridos. Bom, eu vou aproveitar, então, e fazer uma última pergunta, porque a gente já passou aqui dos 50 minutos, meu microfone quase caiu, já passou dos 50 minutos aqui de gravação, mas eu acho que eu vou dedicar esse tempo final para você responder essa pergunta de fechamento e peço para que você que não teve sua pergunta respondida, procure o professor Fábio no LinkedIn, depois o professor pode deixar os seus contatos, que, enfim, você vai ter a sua resposta dada aqui pelo professor. Mas a pergunta que eu queria fazer para fechar é do Felipe Saibel, o Big Data está mais forte do que nunca com essa pandemia, as variáveis diminuindo fica mais fácil de fazer análises ou projeções. Queria apenas saber o que você chama de volta à normalidade, e se a gente vai voltar a essa normalidade. Felipe, eu chamo voltar à normalidade, voltar à rotina de liberdade, de você transitar, de você se relacionar, de você visitar o seu cliente, de você trabalhar com seus pares, de desenvolver projetos em conjunto. O mundo de dados é um mundo de apoio, ele não é a essência. Nós ainda necessitamos, por uma questão que eu acredito, muito particular, Felipe, por uma questão antropológica. Nós somos seres humanos que precisamos nos relacionar, precisamos cocriar, precisamos compartilhar experiências, debater, e presencialmente é, e sempre foi, na evolução do ser humano e da sociedade, o ponto primordial de se conectar, de se juntar, de formar redes, de relacionamento e de cocriação para superar as dificuldades. Então, quando eu chamo voltar à normalidade, é isso, voltar a nos relacionarmos presencialmente, por mais que os dados hoje, ou as relações desmaterializadas sejam um caminho, eu acho que o outro caminho tem que ser mantido e deve ser mantido pela sanidade nossa. Com certeza. Professor Fabian, queria muito agradecer por esse tempo, por esse... E aí, eu posso te derrubar vindo aqui para compartilhar a pesquisa que está rolando para não perder a oportunidade? Por favor. Por favor. Um segundo, um segundo para convidar os nossos, nossa audiência, nossos participantes, essa pesquisa está rodando até dia 4, sábado, às 23h59, ela está aberta. Quem puder participar vai ser um prazer. Ela é uma pesquisa exatamente sobre a experiência do trabalho remoto, ok? E aqui está o QR Code para você ter acesso agora com o seu device e participar. Fique à vontade de participar e, como eu tinha dito, aqui estão meus dados e meu muito obrigado, Tomás, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você novamente. Um carinho especial pela experiência com unidade da Fundação Dom Cabral, cara. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer falar contigo, sempre um prazer também atender a Fundação Dom Cabral nessas empreitadas novas e tecnológicas que nós estamos adotando aqui. Gostaria muito de agradecer a você que nos assistiu até o presente momento, seja ao vivo, seja pós ao vivo. Meu muito obrigado. Se você tiver, aliás, deixando também um recadinho final pra você, não se esquece de se inscrever aqui no canal da Fundação Dom Cabral, de deixar também, ativar o sininho pra saber quando essas apresentações vão acontecer e outros conteúdos. Tem muita coisa que a Fundação tá fazendo aqui nesse tempo de pandemia, mas a gente continua gerando muito valor. Então, deixo um grande abraço pra você que nos assistiu até aqui. Fundação Dom Cabral para Ser Relevante. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.